Será que é medo? Porque é difícil sair do lugar Não sei se é receio Mas qual o problema de chorar? É como andar em uma corda no mar Com medo de piratas Com medo de piranhas Criando como se houvesse um precipício Logo ali no início É como querer velejar Em um mar desconhecido Mas com medo de desbrava Acreditando no monstro do mar Isso faz estagnar E ficar debaixo da asa Mas uma hora a natureza grita e te convida A conhecer o mundo lá fora Tudo tem seu risco Às vezes é preciso se lançar E pode parecer estranho Mas o medo também ajuda A ficar esperto A respeitar seu inimigo A ter um plano B A não dar mole pra bandido Pra se fortalecer A escolha não é desistir A escolha não é desistir Sem ti é a força Pensa pode ser a arma E não quero te combater Não quero te destruir Não vou me importar Com risco de me afogar Vou mergulhar de cabeça Se não me jogar Se não me jogar Como aprender a nadar Vou mergulhar E tudo tem seu risco Às vezes é preciso se lançar Pode parecer estranho Mas o medo também ajuda A ficar esperto A respeitar seu inimigo A ter um plano B A não dar mole pra bandido Pra se fortalecer A escolha não é desistir Sem ti é a força Pensa pode ser a arma E não quero te combater Não quero te destruir A escolha não é desistir Sem ti é a força Pensa pode ser a arma E não quero te combater Não quero te destruir Ah, não vou me importar Com risco de me afogar Vou mergulhar de cabeça Ah, se não me jogar Como aprender a nadar Vou mergulhar Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma